O cabelo aqui, meu Deus, tá? Ah, eu, eu... Aqui tá mais um, né? Não tinha nada pra ele, nada pra ele não se olhar. Tá besteira, meu Deus. Tem duas pedras de graça nesse cara. Qual é a pedra? É isso. Não tinha nada, não tinha nada. Não faz uma besteira. 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 Pega só um pouquinho. Ó, pode lá. Você vai pegar o 10 aqui? Acho um pedaço ao 10 aqui. Então, só dá razão. Pega e leva comigo que eu sou teu amigo, hein? O senhor bateu no anísio e em mim o senhor não bate não, né? Mas é amigo... E você, Juninho? Meu Deus, muito bom. Música 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 . 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 como é que você ganha de mim? você ganha de você? não, o que?